E fala galera do Hiper Tutoriais, hoje nós vamos aprender como configurar um grupo de WhatsApp onde somente os administradores podem enviar mensagens, ou seja, é um grupo onde não há interação entre as pessoas. Os participantes não podem enviar mensagens, GIFs ou ter interação, é um grupo somente informativo. Então, sem demora, vamos ao vídeo de hoje. Primeiramente, a gente vai abrir o nosso WhatsApp. Eu criei um grupo chamado teste e a gente vai clicar nesses três pontinhos aqui. Então, vamos nos dados do grupo. A gente clica lá e vamos em configurações do grupo. E a gente clica aqui em enviar mensagens. Então, aqui está, enviar mensagens. Escolha quem pode enviar mensagens para o seu grupo. Participantes, no caso é um grupo convencional, onde tanto os administradores quanto os participantes podem conversar. E só os administradores, que é o que a gente vai clicar aqui. Então, vamos clicar aqui e dar um OK. Vamos voltar e pronto. Aqui está nosso grupo e aqui está até com a mensagem. Você mudou as configurações deste grupo para permitir que somente administradores enviem mensagens ao grupo. Os outros participantes do grupo poderão só visualizar as mensagens. Tudo certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe um like e até os próximos vídeos.